Galera, desta vez a pedidos aí do pessoal, iremos analisar um cara que também é do CRT e que ele nada mais nada menos é eletricista. Tô sem luz galera, tô no escuro, vou ter que chamar o eletricista. Galera, voltou a luz, iremos analisar aqui agora o eletricista que joga de Nocturne que é um campeão que desliga as luzes. Ele tem 211 de maestria, verifiquei no site vizinho, ele tem 2.8 milhões de maestria de Nocturne jogando no ferro. Vamos assistir aqui agora uma partida onde tem 5 ferros de um lado, 5 ferros do outro e ver o que vai sair disso. Galera, é isso mesmo que você escutou. Ele é um cara que pode jogar de vez em quando por conta da sua profissão eletricista e ele optou por jogar de Nocturne, que se você parar pra ver, faz sentido com a profissão dele. O Nocturne apaga a luz, entra no ultimate, o resto é conversa. Ele simplesmente, galera, joga de smite, ignite e colheita. A gente vai descobrir tudo o que ele faz. Faz, eu já vou até chamar o drone. Aparentemente a gameplay dele nível 1 é de dominar esses matos da selva inimiga enquanto isso a Vai tá como lá? Parada o Cacá. Enquanto isso a bosta de Tireni chama... Chama a atenção de um lado, perde o flash de propósito o Velcos pra poder avisar a Nocturne. Eletricista, tá liberado. Ele meio escondidinho já fica lá na selva do time inimigo. Começa nos lobos mesmo, galera. Eletricista aqui do time inimigo. A Vai pode acabar sendo surpreendida se ela não imaginar que esse invente tá acontecendo. Acredito eu que ele vai fazer esses três campos. E, galera, isso aqui já rolou no seu prata, no seu ouro, no seu ferro. Tem uma lane que tem Velcos com Catarina suporte, galera. E o nome do Catarina é Saperdon o Troll. Ele ainda se intitula esse trollzinho. Vamos ver se na gameplay ele também será trollzinho. Vou pausar pra tentar entender a mente do eletricista, galera. Nocturne é um boneco que quer farmar pra poder pegar o nível 6. E aí ele apagar a luz, exercer sua função e matar os inimigos. Porém, o eletricista faz um path de lobo, blue e vai reto top. Por que ele decidiu ir reto top? Ele tá duo com o JD Gomes. O Jeff, será que ele suspeita? Por que ele equivou o sapo? Iremos descobrir. Cara, será que não era melhor, galera, ele fazer os três campos e garantir essa XP necessária? Porque, olha, vai. Deixa eu até voltar pra ver como que foi esse FB no mid, que eu fiquei curioso. Ó, o Team Master procou. Levantou com o Tornado no segundo Qzinho. Foi pra cima com flecha estranho. Qzinho usou o E pra sair. E não foi o suficiente. Cara, que isso que dive. Esse dive foi diferente. Kaká checou só pra conferir. Ver se precisa de ajuda. Mas não. O Kaká dá B para o B. Dá B de volta de propósito à frente dos inimigos. Continua dando outro B. Eu acho que... Pô, Marquinha, essa vai é idiota. Ele tá perdendo esse tempo no mid? Cara, idiota é você julgando com essa ignorância, mano. Você nunca entendeu? Você nunca assistiu a Arkane pra perceber que a vai é um policial? O que ele tá fazendo aqui, irmão? Ela tá protegendo a Lissandra pra poder puxar a Wave. Então ele já fica do lado com seus braços. Se vier parar, o Kaká tá lá. Tá vendo? É o que ele faz, ó. Puxou a Wave. Kaká tá aqui fazendo toda a seguridade, toda a segurança. Você nunca foi num estabelecimento, numa padaria, e viu que tinha um carro da polícia parado em frente? E simplesmente eles ficaram em pé? Só de boa? Só de boa? Em pé, de boa, na frente do estabelecimento? É a mesma coisa acontecendo aqui agora no mid. Pô, Marquinha, mas a Lissandra nem é um estabelecimento. Cara, ela é o gelo. Ela é um freezer. Não parou pra pensar? Ela é o gelo. Ela é um freezer. Não parou pra pensar. Talvez ela é uma distribuidora de gelo. Nossa, será que eu viajei demais? Mais um quilômetro. Vai ajudando aí, rato. Vê o que você põe no vídeo aí. Ela vai checar agora pra ver se os campos dele tá up. Vamos ver a surpresa do policial? Não tem lobo up. Agora ele já pinga, ele já suspeita. Ele vai direto pro blue. Não tem blue up. Porém, o eletricista humilde deixou esse sapo up de propósito pro cacá também não ficar tão atrás, coitado. E outro, o cara é polícia. Tem que tomar cuidado. Enquanto isso, o eletricista aproveita, né, galera? Vai fazer aquele farm todo extensivo. A varre, que é policial, já pôs aquela ward na trimoita. Tá fácil agora pro eletricista, galera, pegar o seu nível 6 e a partir daí ele começar a brilhar. Ah, Marquinhos, brilhar como? Mexendo nos cabos de Summoner's Rift, apagando a luz do mapa, entrando com seu dash do ultimate e matando os inimigos. Quem será o primeiro? Iremos descobrir. Enquanto isso lá no bot, galera, muito tranquilo a lane. Diferente esse Velcos, né, galera? Porque ele é um Velcos AD Carry que começa com cristal de safira. Por que, Marquinhos? Me explica o porquê. Cara, o Velcos é um olho do vazio, certo? Ele precisa de pôr o cristal no meio do olho pra poder sair aquele tirambaço. Marquinhos, você tá inventando. Tô. Deixa quieto. Ele vai sair daqui da calma e deixa quieto. Que verdade, hein? Eita! Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos reconhecer o reconhecimento. Aquela hora no early game eu acho que eu fui ignorante. A gente viu o Péfim do eletricista que foi lobo, blue, e ele esquipou o sapo. Depois de toda a reviravolta, galera, de mapa, que ele farmou a parte de cima, ele desceu. Ele farmou o blue dele e os lobos. Porém, ele deixou o sapo op. Será que ele não é um aracnofobio? O que será que ele não é, galera? Como é que é? Será que ele é amigo dos sapos? Será que ele é um homo sapiens? Não dá pra saber. Por que que ele não faz o sapo? Ele gosta de perereca? O que será que é, galera? Ele tem alergia a sapo? Eu não sei. Porém, o primeiro item dele foi Tiamat. Se ele esquipar esse sapo mais uma vez, tem coisa aí. Ele esquipa o sapo de propósito, galera. Passa com o quezinho. Acredito eu, pra fazer um dragão, quiçá, roubar a Django da Vai. Ele vem reto pra poder guardar. Pôs uma pink dentro do drag. Ele suspeita que o eletricista tá lá fazendo. Ele já dá o quezinho pra dentro do pitch. Vai ter esse confronto. Enquanto isso, lá no bote, a pressão vai cedo, vai estudar. Junto com o Draizinho. Saperdon, o Tron, vai pegar a visão aqui com a florzinha. Enquanto isso, o eletricista fica parado. Enquanto isso, o Draizinho suspeita. O vai estudar, que não vai estudar. Já tá no rio. Vai dar de cara com o eletricista. Ele toma esse auto-ataque. Ele não usa o W de propósito. Ele usa agora pra poder pisar na trap intencionalmente. E conseguir sair de levinho. Porém, a Katarina quer pular. Flash da Lissandra. Easy abate. Que Katarina horrorosa. Que que ela tá arrumando, galera? Porém, chegou o Ione. Mais horroroso ainda. Pode acabar dando esse ultimate. Pode acabar dando todo o dano. Vai sair na voltinha do E. Voltou. Ficou preso. Enraizado. Vai morrer. Quase que ele morre, galera. O Velcos com seu Cristal de Safira já tá... Ei, o Velcos fez Catalizador das Eras de primeiro item. Não sei nem falar o porquê. Acredito que ele já tá quase no nível 6. A barrinha da XP já tá quase na metade. Ele deve querer buscar esse nível 6 pra poder assim criar algo. Vamos ver se é isso que vai acontecer. E a vai já estartou esse dragão. Será que o Eletricista suspeita, galera? Por enquanto, não. A Botlane também não suspeita. E essa vai simplesmente, sem mais nem menos, só estartou o dragão e vai dar certo, velho. Vai. 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 Enquanto o TF, galera, tava procurando uma oportunidade de gankar a mid e quiçá achar o Eletricista, quem achou essa jogada foi o Kaká. Ele tem esse seu quesil. Ele já chega dando todo o tuque. Dá o seu ultimate embaixo da toy mesmo. Enquanto isso, o Flamenco fica puxando as waves. Mas ele decide vir ajudar o seu aliado, ultimate, depois que usou o E. Belo E com o ultimate do Ultimaster. Ultimate do Eletricista apagando a luz e resolvendo o recado. Ele acabou com o policial. Seria o Eletricista? Um bandido? Calma, que a gente ainda vai descobrir. Ele vem descendo no hill porque ele pode querer ajudar aqui na Botlane, mas meio perigoso, galera. Ele não tem a ultimate, porém ele tem o ignite que ele não usou até agora no jogo. 10 minutos ele ainda não usou, mas quem sabe ele pode usar agora. Ele dá toda a volta, ele passa aquela trinket, ele entra dentro do matinho. Ele finge que não tá sendo visto. Ele usa o W na hora certa. Ele usa o Fear Niu, mas decide bater em outro. Enquanto isso, flashou ali atrás. Tomou o ultimate da Morgana com o ultimate da Jinx. Forçou o flash do Samu, porém chegou a Katarina pra comentar o recado. Ela gira, dá todo o seu dano. A nota pode ter flash, ignite. Ela pula da nota, ataque, ignite. Será que reseta? Ela pode usar o E pra sair vivo. Usou na hora exata o olho do Velgus. Calcula a hipotenusa. Pega! Quase que pega, safado. Chegou a Lissandra, resolveu o recado. E eu vou ver também o que aconteceu lá no top, porque esse jogo não para, galera. Não para. Vamos voltar. Simplesmente JD Gomes vai batendo no Jeff. Enquanto isso, simplesmente a Vay foi teletransportada. Apareceu nesse momento. Enquanto isso, o JD compra esse all-in. Nível 9 contra nível 7. Todo combo do Jeff. Ela vai caetando. Vai caetando. Chega flashando. Hit no Minion de propósito. Pra resetar o Qzinho. Conseguiu completar essa aqui o Navai. Enquanto isso, a Vay vem com todo o soco. Todo o seu empurrão. Ele decide pra cima. JD Gomes foi querer brincar. Tomou um soco do cacá. E vai ser eliminado. Bela troca, hein, galera? Marquinha, analisamos aqui que a Vay está atrás do eletricista criminoso. Que faz o gato. E quem vai vencer no final disso tudo, galera? O bem ou o mal? Vê se até aqui a gente já merece o seu like e um comentário. Compartilha esse vídeo. Enquanto isso, lá no top, JD Gomes já virou passeio. Solou mais uma vez ao Riven. Eletricista, venha dadinho. Não encontra o sapo. Ele fala, opa, quem que pegou esse sapo? Será que ele é amigo dos sapos? Iremos ver até se no final do jogo ele vai farmar algum sapo. Porque até então, não. Então, aquele sapo dele que tá up, guys, é o sapo do nível 1 até agora, véi. Guys, eletricista passando do lado do sapo mais uma vez. Ele sempre ignora todos esses sapos. Mas ele já chega com essa pink pra garantir a visão aqui agora do dragão. O cacá até agora tá citado daquela ward. Ele percebeu que a ward acabou e ele sabe que ele foi visto. Enquanto isso, a Jinx. Guys, tá certo a Jinx, o pau W? O nick dele é vai estudar, é melhor. É melhor ele ir estudar mesmo, sem querer ser ignorante. Eu acho que está errado. Porém, ultimate do eletricista. E contra a oportunidade, é pra cima da Morgana mesmo. A Morgana que erra o bind, usa o seu ultimate, usa o ignite, eletricista, pisa na trap, toma o W, vai tomar socão e vai acabar sendo eliminado. Foi querer, galera, dar essa ultimate sozinha. Ele achou que teria o dano necessário, não teve. Porém, quem chega pra completar é a Katarina. O ultimate do Velcro, os caras tiram o double kill, o Cacá consegue pegar e se abate também. O Samu Coen com o Rabu entre as pernas. Vira nele, Samu, que eu acho que tu tem dano. Porém, o Cacá recua. Decidiu não ficar por isso mesmo. Aí, ó, Marquinhos, para de ser ignorante. Ele não farma o sapo porque tá na água. E água é condutor elétrico. Elétrico que bufa ele. Então, quer dizer... Então, peraí. Não, peraí. O final aí ficou meio errado, galera. Não, eu achei que pela eletricidade do eletricista, ele não quis pisar no rio. Mas é que eu acabo de ver que essa sua análise tá errada. Porque ele começa a farmar o seu primeiro sapo agora, galera. A partir do nível 9, ele faz o primeiro sapo. É isso, é isso. Será que tem um certo tempo que essa água abaixa? Eu não sei. Ultimate vai pra cima mesmo do Adix ali. A Morgana acabou usando o shield na pessoa errada. Dá todo o dano. Pulo da Catarina. Acaba pegando esse abate. A Catarina não quer pegar a daga pra completar a kill na Morgana. Por quê? Por que que ele não quis? Talvez ele nem sabe dessa mecânica. Eu não vou nem julgá-lo. Enquanto esse eletricista pode vir bater na torre aqui do Samu. Vai levar com facilidade. Enquanto isso, traz um D2. Sai daí, meu filho. Toma ultimate, a queima roupa. A cachorrada chega a estar latindo. Essa torre vai ser destruída. Enquanto isso tá no top, o Kaká não para. Outmaster bate parado. Usa o flash pra poder sair vivo. Ele tem a ultimate. Será que usa? Será que usa? Conseguiu usar! Foi congelado, mas vai acabar saindo vivo a ultimate. Ultimate, slow. É só questão de tempo. Vai ser eliminado para o Jeff. Mano, se ele sair vivo ia ser pique, hein, mano? Rapaz. Aí o Ronildo descobriu, ó. Falou... Que você tá sendo ignorante. A Jinx tá upando o W pra poder jogar de igual pra igual nos cálculos com o Velcos? Cara, será que essa Jinx ficou upando o W de propósito? Só pra ficar fazendo aquele jogo de hipotenusa, que é o que o Velcos adora? Mas aí ele vai tá caindo no joguinho dos inimigos. Que o Velco vai querer fazer toda essa trigonometria. Porém, o nick dele é... Vai estudar! É melhor! Então, talvez faz um pouco de sentido. Talvez ele tava querendo estudar toda essa trigonometria. Porém, do lado dele, tem o Draizinho D2. Será que o estudo combina com o fumo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você aí, já estudou lombrado? Discorra nos comentários. Sim! E o chat já falou que sim. Meu Deus. Beleza. Ah, galera. O Pedrinho matou a charada do sapo, velho. Mano, tava na cara, galera. De fato, a gente sabe que o sapo é um animal que vive na água, guys. Certo? O eletricista não mexeu com ela todo esse early game. O rapaz até falou ali, ó. Ele falou, Kenzie, você tá sendo ignorante. Ele fez o sapo só depois, porque agora ele tá de bota. De descalço é perigoso. Então, depois que o eletricista fecha a bota, galera, ele passa a farmar esses sapos. Agora, tudo faz sentido. E outra, ele faz esses sapatos da Ionianas de lucidez. É pra deixar ele lúcido. Mas se você reparar esse sapato, ele é meio borrachoso. A borracha, por exemplo, uma sandália havaiana. Alô, havaiana. Uma sandália havaiana, se você usar ela e mexer com eletricidade, talvez pode ser um pouco safe pra você não tomar esse choque. Aqui é a mesma coisa com as botas Ionianas. Tudo faz sentido. Desculpe. Desculpe. Eu fui ignorante. Enquanto isso, no bot, Outmaster busca dar todo esse dano, busca colocar o Jeff pra correr. Jeff, esse que tá, mano, até agora, galera, ele tá comprando poção de vida. Aos 21 minutos. Ah, Marquinhos, pra quê? Cara, pra tomar uma poção, curar o HP, né? Na cabeça dele, isso é útil. A gente vai ficar julgando? Deixa o Jeff. Deixa o Jeff, beleza? Dragão nasceu, eletricista já puxa do pitch, tenta fazer da sua melhor maneira possível, porém a Katarina tá na base. Eletricista tá pisando no rio, um pouco perigoso, porém ele tá com seus calçados. Chega o Draizinho tomando esse Q do Velcos. O vai estudar. Pode tentar roubar, guys. No ultimate. Roubou! É incrível! Ele estudou todo o ângulo, galera. Dix garantiu esse roubo de dragão. Eletricista tinha o smite, mas foi humilde pra não usar, galera. Por quê? Pra todo o estudo da Jinx, toda a paciência ser válida. Eletricista, que é amigo dos estudantes, usou esse smite agora no sapo. Tá vendo? Vamos que vamos. Enquanto isso, tá caro Aralto no mid, já vai. Vão pra cima da Katarina, o ultimate do eletricista. Ele tenta encontrar a melhor janela. Vai pra cima da vai mesmo. Ultimate da Katarina com o ultimate do Velcos. Acaba completando essa aqui, o vai estudar. Vai estudar. Vai estudar que é melhor. Não conseguiu completar o dano pra matar a Katarina e pegar o reset. Deu um flash horroroso. Jinx, vai lá estudar. Não vai jogar mais não. Não vou deixar jogar mais não. Vamos tirar o computador desse menino aí, galera. Vai estudar que é melhor. Enquanto isso, tá no bot. Trocação franca, onde ambos batem parado. Jeff contra a Ultimester. Bate paradinho. Usou o E agora pra poder sair da Morgana. Usou o segundo Qzinho, que eu acho que tá batendo as skills sem querer. Usou o flash pro lado diferente. Ele vai acabar sendo eliminado. Cara, é bonitinho demais ver eles treinando, mano. Ultimate do Draizinho mais uma vez que vai acabar sendo pego. Porém, a Katarina não quis andar pelo lado oposto. Ultimate da Alessandra. Ultimate da Vai. E o Ultimate dá o RIVI pra comemorar. Do Duelista. Dudu. Utou pra pegar só uma informação e deixar a sua espada um pouco mais bonita. Ele pode talvez usar o R no mid. Não usou. Ficou por isso mesmo. Cara, esse Jeff aqui, ele é muito do criminoso, viu, galera? E o Ultimate do Eletricista. Pra cima da Jinx. Acabou tomando esse Fear. O Ultimate aqui também do Ione. Vem pra cima, Draizinho. Vai tomando todo o dano. Vai chegando aqui agora a Vayne com o seu Ultimate. JD Gomes dá todo o dano pra cima do Jeff. Tá batendo o meu durinho. Sai! Sai! Flash agressivo. Enquanto isso, lá atrás tá rolando a doideira. Kaká com a Alessandra. Completa. Belo passinho do JD. Por isso que a galera chamou de Smurf. Completou esse abate. Bate parado. Sepult. Tem o rolamento. Mais uma vez. Ela ignora o Kaká. O Kaká fica meio perdido. Não sabe pra onde vai. Erra de propósito. O que? Se o Roto tá aqui. Peta. Peta. Quadra aqui o do JD Gomes. Galera, quem que roubou esse penta dele? Fala do homem. Fala da fera. Será que é Smurf mesmo, galera? A gameplay é meia durinha. Ele tá mais forte. Ele tem 200 de farm. Só se for Smurf de bronze, viu, galera? Só se for de bronze. Porque se você parar pra ver, ele é meio durinho andando, viu? Smurf de madeira. Smurf de prata. Bom, pode ser, guys. Vamos ver. Enquanto isso, mais uma vez. O Jeff liga o seu ultimate só pra deixar a espada bonita. E usa. No nada. Cara, que o Riven é assim, véi. Já são 34 minutos. Pelo que eu aprendi no decorrer das análises, no ferro. A partir dos 35 minutos é aonde eles podem cogitar esse battle. Vamos ver se é isso que vai acontecer nessa partida. Beleza? Chegou o JD Gomes. Quer fazer esse 1v9 sozinho, mas acabou tomando o ultimate. Sai! Sai! Acabou sendo abatido. Foi pra cima da Morgana. Todo mundo com todo o combo. Ut do Ione pra cima do Kaká. Ultimate do Velcos. Vai acabar completando o trazinho. Jigs, acaba sendo eliminado pro Ione também. Agora pode ser GG, galera. Porém, chegou o Flamengo. Flamengo esse que acabou com a eletricidade. Limpa o Pocah Wave. O Ione pode estar levando esse limidor com facilidade. Vamos ver. Tem apenas o Jeff pra poder parar. O Jeff que deu esse recalpa pra poder parar. Será que vai conseguir? O Ione vai pra cima. Ele não desanima. Ultimate do Jeff mais uma vez pra deixar as espadas bonitas. Será que dessa vez ele usa? Ele toma todo o combo. Será que ele vai morrer sem usar? Morreu sem usar! Foi pra cima de Sandra. Acabou se lutando pra poder ir pôr nessa wave aqui. Tá dando todo choque nos inimigos. Os zoquezinho com os olhos. Vai poder ir pra cima da mais uma vez. Vai acertar o combo. Essa vez mais um sabor. Não pegou essa kill. Pegou essa kill, sabe? Perdão. Foi um ace. Será que é só dar GG, galera? Tem que ser GG. E o Nike perguntou lá. Marquinhos, o que eu tenho que fazer pra deixar de ser ignorante? Nike, primeiro passo, assistir as análises do Kenzie no YouTube, deixar o seu like e fidelizar com a gente e observar com todo esse conhecimento que a gente passa nas análises aí e você aplicando em game pra deixar de ser ignorante. Ah, build mais híbrida. Entrou no pit, Kaká. Garantiu esse roubo de objetivo mais uma vez. Ultimate do eletricista vai acabar pegando a Dix lá atrás. Ele usa o QZ pro lado contrário, que é a especialidade da casa. Ele erra de propósito. Ele acaba tomando tudo, mas é só do um bait. Ultimate da Katarina, Ultimate do traizinho, Ultimate do brava de Sandra. Acaba pegando o abate. Tenta pegar o segundo. Chega a Jeff. Será que ele liga o seu ultimate? Ligou a ultimate pra poder dar essa luz, essa claridão. Usou dessa vez pra iluminar o seu caminho e conseguir pegar o abate na Vembe. Cara, a partida não quer acabar, galera. 40 aqui ou pra um lado, 51 aqui ou pro outro. 7 mil de vantagem pra equipe vermelha, mas o jogo ainda não acabou. Já são 40 minutos. Tá acabando minha saliva. Eu preciso almoçar. Guys, vai acontecer a qualquer momento algo nesse jogo que eu tô até com medo, véi. Não é possível. Ô, Samu. Sai daí, meu filho. Tomou o ultimate do Kaká com todo o dano. Chegou o eletricista apagando a luz. Mas ele conseguiu pegar esse abate. Vai matar o eletricista. Não. Ele completa. Pode acabar morrendo pros minhas. Ele sai correndo com o Rabiu e traz essa merda. Será que esse hit mata? Não matou o eletricista. Garantiu essa kill, galera. Ainda bem. Porque senão a vai acabar fazendo um milagre. Mas olha quem chegou. É a Alessandra. Desconfio que o eletricista tá por aí. Ele usa o Q1. Ele tem um W ainda aqui. Ele pode! Não usou. Foi eliminado pela Alessandra no seu belo teleporte. Acabei de reparar no minimapa, galera. Ultimate da Jigs. O que será que vai fazer? Não arrumou nada. Toma um bait aqui. A Catarina vai acabar tomando esse pick-off. A ultimate do Ione passa no vazio. Ultimate do JD Gomes. Será que ele vai conseguir ir pra cima da todo esse abate? Ultimate ali da Alessandra nela mesma pode dar esse dano. Acabou usando a ultimate o Jeff pra iluminar os seus caminhos. Será que dessa vez ele usa? Usa! Acabou usando as olhas ali também a Alessandra. GA do Ione. Enquanto isso, o JD Gomes pega o abate. Será que o JD completa mais uma? Ele vai pra cima do traizinho. Traizinho esse que vem todo o seu dano. Chegou o Velcos. Dá o seu ultimate. Cuidado, Samu, meu filho. Ele deixa o W. Acabou matando. JD Gomes morre pra poder perder sua GA de propósito. Não sei por qual motivo. Chega Alessandra. Vai acabar morrendo, mas ele empurrou em vez de dar um alto ataque. Eu tô ficando maluco. Mas chegou o eletricista, apagou a luz pra poder conseguir esse primeiro abate. Agora ele vai pra cima aqui. Agora tá, gente. Acabou, tô aparecendo. Vai acabar morrendo. Galera. Galera. Tem a Wave do mid. O time inimigo que tava sendo oprimido todo esse momento. Pode acabar dando GG. É só afogar o Nexus, galera. Não é possível que a gente vai presenciar essa virada. Sabotar o nosso amigo eletricista. O que aconteceu? Porém nasceu a Catarina. Ela pode conseguir fazer toda essa defesa. O Kaká vai pra cima. Ele não para. Ele dá todo o dano. Ele dá o zone no smart. Ele erra o soquinho de propósito pra poder ficar mais pertinho. Ele dá todo o dano. Ele tanca essa torre. Tancou pra caramba. Quase que morre pra torre. Enquanto isso, vai estudar. Já quer estudar. Tá focando o Nexus. Juntamente com a notificação do Yuri. Mais uma vez. Horroroso. Horrível. Meu Deus, galera. GG. Eletricista acabou perdendo, né, galera? Essa foi a análise do dia do Nocturne, que chama eletricista, que mexe nos cabos de Summers Rift, se apaga a luz, tem 2.8 milhões de maestria no ferro 4. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe o seu like e comentário de pessoas pra eu analisar aí logo abaixo. Fechou? Até a próxima.